Oi gente, eu sou a Eloy e este aqui é o meu canal Eloy Diversão E hoje eu vou gravar o review desse brinquedo aqui que eu ganhei de aniversário da Helena do canal Pigbostões Que é o do 20, ele é um brinquedo muito divertido E se você ainda não é assistente do meu canal, não esqueça de se inscrever Ah, e não esqueça também de deixar o seu like, hein? Pra ele chegar a 10 mil lives Eu confio em vocês, hein? Então deixe 10 mil lives Bom, e eu vou decorar o relógio de flor da Dolby Eu vou abrir pra mostrar tudinho pra vocês E o que vem dentro Ah, vou mostrar um pouquinho da caixa, né? Aqui é tudo decorado Aqui tem passo a passo de como decorar E aqui tem algumas montagens e cores que pode ter Falando que as cores podem vir variadas Essas coisas, ó, olha que lindo E a tampa tá assim Relógio de flor Aqui te comprei Aí aqui vem esse negócio aqui que é pra gente destacar e montar o nosso relógio Esse é o mecanismo do nosso relógio Os negócios que fazem os pontes mexerem Aqui vem esse guia de inspiração que ensina a fazer Como é que faz e coisas, ó Que é tipo umas instruções Eu traçei Comic Link é porque eu já brinquei uma vez Também veio a Styler Eu li aqui e tá escrito Styler Que é o negocinho que a gente vai usar pra decorar E tem mais essas varetas Que é pra fazer isso daqui, ó Gente, olha, veio esse daqui que ele é misturado Já falaram que brilha na luz negra aqui Que aí fica brilhando Veio um verde bem fluorescente Nossa, que azul lindo, olha E também veio Esse rosa, meio pink, meio salmão Gente, agora vamos começar a decorar Ele só vem quatro tubinhos de cor Mas é muito legal Então primeiro nós vamos É... Destacar esses negocinhos Primeiro nós vamos destacar Esses negocinhos aqui Ele é um papel bem resistente Ai, meu Deus Gente, e você pode decorar do jeito que você quiser Não precisa ser da cor que tá mostrando aqui não, tá? Você pode usar a sua criatividade, né, manos? Que é bem mais legal Olha, gente, eu amo estar com esse... Olha esse balinho Vamos pegar, ó São duas folhinhas iguais, ó Quer dizer, duas, né? Ah, meu Deus, desculpa E agora vamos pegar o último Gente, não tem um manual aqui como é que eu faço isso Porque eu não... Ai, gente Eu não gosto de destacar coisas de papel Ui A gente gosta só de destacar coisas Que vai quebrar as coisas As brasilas Não diga, né, você colocar Então vamos colocar aqui Veio tudo isso aqui de pecinha que destacou Ainda falta destacar aqui no meio Depois eu destaco Olha aqui que legal, gente Essas peças que veio Vem seis negocinhos desse E um monte de negocinhos desses aqui Que você vem pra colocar nas varetinhas Gente, também veio essa... A Styler, olha que lindo Ela tem manchinhas de tinta E aqui tem maquinhas de flores E aqui tem esses... As massinhas Eu não sei como é aqui Ó, abre aqui Aqui Agora coloca Gente, eu sou muito ruim Ficou meio estranho, hein E aí, gente Aqui Tinta, 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 tinta... Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí